Olá pessoal, estou aqui na Hiperpam. Então hoje está começando aqui o primeiro curso para iniciantes de confeitaria. Isso mesmo, para você que quer se preparar para o mercado de trabalho, esta é uma ótima oportunidade. E nós vamos conversar aqui com as meninas, conversar também com a professora, né, que está aqui já passando todas as técnicas na confeitaria e claro para você também que está em casa. Vamos conferir. Olha, esse curso para mim, para mim foi uma forma de, assim, de, porque eu me vi desempregada, né, há dois anos desempregada, veio ver essa pandemia, que você sabe que atrapalhou muita coisa. Então, eu vi na confeitaria, que é um ramo que vem crescendo cada dia mais, né, uma oportunidade de ingressar nesse ramo e esses cursos que a Hiperpam vem oferecendo, ela só vem para somar, né, para a gente que nem eu, que sou iniciante, eu vi uma ótima oportunidade de, de ingressar, de começar, de, de me tornar uma confeiteira de sucesso, que daqui, é, alguns meses eu tenho certeza que eu vou, vou estar, vou, vou ser uma, uma confeiteira de sucesso. Quem sabe daqui a um dia montar seu próximo negócio. Exatamente, montar meu próprio negócio e é para isso que eu venho lutando e a Hiperpam, ela, ela está aqui para somar com a gente, ela está aqui como parceira, né, então, todos os meses tem cursos e, e é isso. Com certeza, a nossa intenção, né, é ajudar não só as pessoas, como também a economia da nossa cidade, onde nós formamos o profissional pronto para trabalhar aí no mercado, né, ensinamos desde produtos de qualidade, prestação de serviço e como, é, a facilidade, a forma mais fácil dele realizar o trabalho com menos custos. Eu vi que você estava mostrando aqui para as meninas, já estava ali preparando um bolo, o que, para até fechar, chegar no cliente ali, o que precisa ser feito aqui? Ah, é um processo bem demorado, né, o curso, ele é um curso prático, um curso bem dinâmico, um curso intensivo mesmo, onde a gente inicia às 8 horas da manhã, nós começamos a fazer a massa, assar, preparar recheio, a montagem do bolo, a cobertura, até o cliente, até chegar nas mãos do cliente, né, elas têm todo um trabalho em realizar a decoração do bolo para o cliente sair satisfeito, tanto em sabor como também em estética. Patrícia, para quem está em casa, neste momento, está acompanhando a nossa reportagem, achou interessante, quer participar deste curso ou de outro, o que ele tem que fazer? Só vir até a loja ou entrar em contato com o nosso número de WhatsApp, ou pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, né, que nós temos uma pessoa especializada para esse atendimento, onde ela pega o nome da pessoa, a inscrição, o nome completo, CPF, porque esse curso, ele tem um certificado no final, se inscreve, paga a inscrição, compra a sua lista de materiais e vem praticar com a gente. Não precisa já ter conhecimento na área, esse curso é especialmente para iniciantes, mas eu já trabalho na área e quero só me aperfeiçoar, ele serve também, então ele vai tirar as dúvidas, né, de quem não conhece o chantilly, não sabe o batimento correto, então ele é especialmente para esse tipo de pessoa também.